macumbeirinha, saudação que gosto de falar com vocês você que gosta de uma macumba dá um joinha aqui você que gosta de um saravá dá um joinha aqui você que gosta de fazer uma mandinga de ver o teu horóscopo você que gosta também de fazer uma simpatiazinha dá um joinha aqui vamos lá é eu eu vou começar, devagarinho devagarinho, vou começar a explicar pra vocês um pouco mais da religião voodoo porque senão às vezes eu vou fazer um voodoo e vocês acham que é aqueles bonequinhos que coloca lá de pano que costura e a gente manda foto, trabalho e daí você diz, ah, mas eu não vi o bonequinho gente você pode fazer em formato pra um animal em formato de pessoa você pode trazer a introduzir espiritualidade num animal se quiser pra tá fazendo o voodoo tá o essencial pro voodoo é o barro tá é o barro e o sangue porque você vai fazer o formato da pessoa no barro né é um pouquinho mais narigudinho é um pouquinho mais gordinho é um pouquinho mais magrinho né vai formar no barro esse é o segredo pra um trabalho de voodoo dar resultado porque você vai formar nele tá e em algo que agora não cabe a vocês saberem porque aí é enfim é segredos é preparada uma agulha com a linha e com o sangue do sacrifício do animal junto com essa agulha é costurado é transpassado pelo pela argila dando vida argila batizando ela você não vai comprar um bonequinho comprado entendeu você não vai pegar um bonequinho comprado e vai e vai dizer olha esse aqui é fulano não você vai montar você vai dar vida e isso não é apenas pra trabalho de amarração tá isso também serve pra você preparar enfim pra cuidar a doença pra alguém pra mexer na cabeça de alguém entendeu não é só feito dessa forma pra isso entende tem pra muitas outras coisas você pode preparar um voodoo tá às vezes pra doçar teu chefe pra te dar um aumento pra preparar teu chefe pra alguma coisa pra evitar às vezes ser despedido já fizemos voodoo pra caso judicial de algum advogado enfim com medo de perder por algum juiz alguma causa tá não é só pro caso amoroso tá não é só pro caso amoroso tá já que eu falei agora disso dali eu vou ensinar pra vocês uma simpatia tá pra que você consiga chegar no acordo com a pessoa tá tipo assim ah eu vou pedir um aumento ah eu preciso uma folga ah eu preciso né meu chefe me perdoe um erro aqui tá você vai acender uma vela rosa é uma vela rosa digamos assim pro amor uma vela rosa pra mexer na cabeça da pessoa tá e você vai acender uma vela azul e essa vela azul tem que ser pra cura tá então você vai mexer em duas linhas de amor pra adoçar a pessoa não tô falando que é pra né pra ficar e tal tá é pra é pra chegar num acordo e pra é pra parte da saúde porque isso é importante a pessoa tá bem de saúde tá você vai acender numa quarta-feira ou numa sexta-feira à noite tá e aí você vai dizer assim ó por favor aí você vai dar o nome da pessoa tá então você vai dizer assim ó pense melhor por exemplo você vai fazer uma vela pro teu patrão teu patrão é o Antônio teu patrão te deu a conta olha segunda-feira eu passo no RH não sei o que aí você vai dizer não vamos fazer você vai acender uma vela rosa com amor e uma vela azul pra saúde do Antônio aí você vai dizer assim ó por favor Antônio pense melhor que a consequência cure minha dor entenderam o porquê da vela azul né atenda o meu pedido e você verá o bem do seu coração me libertar aí o motivo da vela rosa abençoado seja entenderam então eu vou repetir você vai acender essa vela uma azul pra saúde uma rosa pro amor tá e você vai dizer assim ó por favor vai citar o nome da pessoa pense melhor que a consequência cure minha dor atenda o meu pedido e você verá o bem em seu coração me libertar abençoado seja você pode fazer isso numa quarta-feira à noite ou numa sexta-feira à noite tá façam isso e depois me contem pra vocês verem que às vezes você não precisa pagar um trabalho é caro de voodoo que às vezes você tem força pra fazer alguma coisa às vezes você tem poder comece a descobrir a força que você tem que você não vai mais cair em larábios por aí que ficam enganando os outros tá bom então espero que vocês tenham aprendido aí boa quinta-feira amanhã eu volto de novo aí pra gente conversar qualquer coisa eu tô inteiramente à disposição de vocês paz, luz, força e proteção muito bom tudo tudo isso tudo Tchau.